De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Sonho, alegria me dá Nenhum você está Ah, se eu tivesse que bem me quisesse Se alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Vendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando um bilhar E neste dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue No mar da Avenida São João De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Sonho, alegria me dá Nenhum você está A se eu tivesse que bem me quisesse Se alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhar E neste dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue No mar da Avenida São João Cena de sangue No mar da Avenida São João Cena de sangue No mar da Avenida São João 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 No mar da Avenida São João